Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10 E galera, eu acho que alguma coisa esquisita está acontecendo Porque mano, eu entrei no servidor e eu tô vendo uma coisa ali que é meio peculiar, cara Tá a garota Shaquetrix ali na frente e tem meio que um altar de casamento, cara Que que é isso? Ai, 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 eu tô vendo que isso daqui não vai prestar E eu só queria entender o porquê meu amigo Terazo tá ali, cara Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que é bom eu chegar perto Ô meu parceiro Terazo, o que que tá acontecendo aqui, mano? Cara, mano, não era pra eu saber, mas pelo que eu vi aqui, mano Cara, tu tá atrasado pro seu próprio casamento O meu casamento? Eu vou casar e eu nem sabia que eu vou casar? Tem a garota que tá esperando, cara Ela tá falando nada, mas... Ela sempre não fala nada Ela é tímida, né, mano? Ela fala poucas palavras comigo, mano Mas... Então... Ela é tímida, mas então quer dizer que eu tô atrasado pro meu próprio casamento? Sim, cara, pelo menos você vai casar, mano Boa sorte, vai na fé Ah, cara, então eu não tenho escolha Eu vou ter que... Ô Terazo, que barulho é esse, mano? O que que tá acontecendo aqui com a vila? Mano, que merda é? Crazy Meu Deus do céu Cara, o Vilgax, mano, mano Cara, o Vilgax, o que você tá fazendo aqui, ô seu bunda mole? Cara, eu não tô nem aí Eu vou virar alien aqui direto É verdade É bom virar alien também, mano Calma aí que é bom ficar ligeiro Seus romanos infelizes Vocês acharam mesmo que eu consegui ter uma comunhão Perante a minha presença? Eu, Vilgax, o conquistador de 10 mundos Vim aqui, pois eu sou E alguns aliados meus que vocês estão fazendo coleções de Homem-Trix Mas dessa vez eu vim acabar com a graça Não tem Kevin Levin Não tem zomboso Não tem Malé Agora, eu vi o Vilgax em pessoa Eu vim acabar com vocês E essa garotinha aqui Nem vale a pena bater nela Até porque eu quero lidar com pessoas que tem Homem-Trix poderosos E você fica longe da garota Jack-Trix, seu safado Você acha que você vai fazer alguma coisa com a minha mulher, tio? É, mano, isso aí é talaricagem, tá ligado? É, mas demorou Vamos dar uma lição de moral pra esse cara aqui, mano Mano, sabe o que eu vou, Cris? Eu vou de Dolly, vambora Demorou, eu vou de diamante, então Oxi, como eu vim parar aqui? Oxi, crazy Cara, você também foi teleportado? Cara, eu fui, mano Por que que você tá aqui, velho? Seus vermes Esse não era meu corpo vagabundo Apenas um monograma Daqui 24 horas eu voltarei Como assim ele não vai voltar? Como assim ele vai voltar, cara? Mano, ô Terazo, mano Vai se preparar Fica o mais forte que você conseguir Nessas 24 horas Eu vou ficar o mais forte E a gente tem que defender essa vila Demorou? Eu só tô com medo, Cris Sei lá, ele sequestrar agora Não, não, não Ele não vai fazer nada, não Pode ficar tranquilo, velho Tá bom, vou deixar com você, então, viu? Demorou, demorou É nóis Valeu, valeu Garota Jack-Trix, fica ligeiro Eu não vou deixar o Vilgax fazer nada contigo Nossa, rapaziada O Vilgax veio atrapalhar o meu casamento E ele quer acabar com tudo Eu tenho um plano perfeito pra parar com ele E eu estou falando do novo Omnitrix que lançou O Criativo Trix Que se faz com o Omnitrix modelo X E várias estrelas do Nether Mas assim, galera Talvez eu possa conseguir essas estrelas do Nether, né? Da forma mais rápido possível de todas Que no caso é vindo aqui na lojinha do nosso servidor E tentando comprar o máximo de cabeça É 100 por 4 e 500 Então eu acho que eu não vou ter o dinheiro suficiente, galera Até porque aqui na minha carteira eu só tenho 2.399 Ou seja, não é a quantidade suficiente Então eu preciso ir atrás de dinheiro Bom, galera Já que eu preciso ir atrás de dinheiro Eu sei um lugar muito bom que eu posso estar conseguindo dinheiro Mas pra isso Eu vou ter que virar um alien rápido Pra chegar muito veloz nesse lugar que eu tô falando Então por isso eu vou ter que ir a toda velocidade Utilizando o meu XLR8 Que é o alien mais rápido que eu tenho nesse Omnitrix aqui É isso daqui que eu estava procurando, galera Isso é nada mais, nada menos do que um templo de mutantes E esses mutantes, quando eu derroto eles, dá muito dinheiro Então, bom, eu não vou perder tempo, galera Já que eu tô um pouco tempo corrido Eu já vou virar aqui o quebra-estrelas Que é o quatro braços Vou pegar minha foice de pilhagem Pra tá pegando o máximo de dinheiro possível E olha isso, ele já tá me atacando, cara Esse pilantra aqui já tá me atacando Então vou tentar explodir ele aqui Vamos soltar uma pedra nele também Já que você quer atacar de longe Nossa senhora, olha isso Ele é muito forte, galera Mas se eu não conseguir... Oh, meu Deus Se eu não conseguir derrotar um bicho desse Eu não vou conseguir derrotar o Vilgax, né? Beleza? Vamos lá Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto dele Tem que chegar perto Nossa, eu tenho que tentar derrubar ele Só com esses poder, galera Ele não vai estar deixando ele chegar perto Derrubei Derrubei Vamos lá Usa o pisão de pedra Beleza, levanta, levanta Eu tenho que bater nele com isso, galera Eu tenho que bater nele com isso Pra pegar a pilhagem Toma Beleza Derrotei ele com apenas um tapa E ganhei muitos, mano Olha isso Eu ganhei muitos packs de nota de 100 doll Eu acho que todo esse dinheiro Resolve todo o meu problema financeiro, galera Porque se eu guardar esse dinheiro aqui na minha carteira Só colocando dois packs na minha carteira Eu já tenho 18 mil Só que eu não vou colocar o resto Porque eu vou estar utilizando esse dinheiro Pra eu conseguir todas as estrelas do Nether Eu preciso derrotar 8 Ethers E, galera, pra invocar apenas 1 Ethers Eu gasto 100 reais Com esse daqui, então, eu vou gastar, ó 1 Ethers 2 3 4 5 6 7 E 8 Ethers Então só aqui, galera Eu gasto 800 reais Então vamos colocar aqui 800 reais E a cabeça Cada cabeça é 500, galera Então eu vou gastar aqui, ó 1.500 3.000 reais 6.000 reais 9.000 reais Eu vou gastar o total de 11.000 reais, galera Então eu preciso colocar aqui mais 11.000 reais Desse jeito aqui eu consigo comprar tudo E agora chegamos na parte que seria mais difícil, galera Mas no caso vai virar mais fácil Que no caso é derrotar os 8 Ethers Esse processo é um processo rápido Mas ao mesmo tempo é muito repetitivo Até porque eu tinha que invocar 8 Ethers E derrotar os 8 Pra tá conseguindo evoluir o meu Omnitrix Mas eu consegui fazer isso até que bem rápido Pois o meu Omnitrix é muito poderoso Em pouco tempo eu consegui derrotar os Ethers Prontinho, rapaziada Consegui derrotar todos os Ethers, véi Desse jeito eu vou tá conseguindo As 8 estrelas do Nether que eu preciso E agora juntando o Omnitrix Modelo X que eu tenho Mais as 8 estrelas do Nether Eu consigo fazer o Omnitrix do Criativo Reza a lenda que esse é o Omnitrix mais forte de todos Mas ao equipar ele tem um mini problema, galera Eu não posso me transformar em nenhum alienígena Até porque o meu XP foi zerado Cada XP no nosso servidor de Ben 10 é um alien Mas também tem outra coisa que eu preciso também, galera Que no caso é o like de vocês Se vocês estão assistindo esse vídeo até agora e tá curtindo Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Então demorou, galera Eu preciso tá liberando os aliens desse Omnitrix Então eu já não vou perder tempo, não Eu vou vir aqui pro mar pra ver se eu já consigo Tá pegando pelo menos um de XP, galera Com um de XP, cara Esse Omnitrix é muito forte Eu tenho que liberar um alien que seja, tipo, muito cabuloso Tá errado? Aquele alien que seja o absurdo do absurdo Então vamos derrotar aqui esses peixinhos Porque os peixes dão muito XP no Minecraft E eu acho que só com esses peixes que eu derrotei aqui, galera Eu já consigo tá pegando pelo menos o meu primeiro XP Vamos lá, falta só mais um pouquinho de XP que tá por aqui E se não tiver, galera, tem um Drawned ali na frente Se eu não conseguir o XP que vai me ajudar Mas consegui aqui meu primeiro XP E vamos ver qual o primeiro alien que eu liberei Que isso, galera? Só de ativar o Omnitrix, mano Eu já fico com uma força e uma vida absurda Mas o primeiro alien é o Chama Caraca, moleque, ele se chama Ele é cabuloso, mano Eu ainda não tenho os poderes do Chama liberado Porque eu tô sem XP Mas eu já vou aproveitar ali e vou derrotar um Drawned, galera Tem aqui, eu acho que outro Drawned Tem dois Drawned Só pra eu conseguir dois XP Nossa, é um tapa no Drawned, galera É um tapa no Drawned Porque com dois XP vai ficar muito mais fácil de eu liberar os outros aliens, né? Eu não sei quantos aliens tem nesse Omnitrix Mas beleza, ó, vamos ver Peguei dois XP O segundo alien desse Omnitrix é o Destruidor de Mundos Que no caso é esse quatro braços cabuloso do cabuloso, galera Caraca, moleque, olha esses quatro braços Tem mais alguns bichos aqui pra eu derrotar? Ó, tem esses... É, Scrabby, nem sei o nome desse daqui É caranguejo, né? Tem esses caranguejos aqui que dá muito TP, galera E eu vou derrotar eles aqui pra conseguir o máximo de TP possível Da melhor velocidade, né, mano? Porque já já ouviu o Gax volta Eu não quero que ouviu o Gax volta, não Mas já tô aqui com três XP E beleza, três XP eu acho que já é mais do que o suficiente Pra eu tá indo farmar em outro lugar melhor Um lugar que seja mais forte ainda, galera Pra tá testando a força desse Omnitrix Eu vou farmar no Nether Porque nesse modpack que a gente tá jogando O Nether é absurdo de roubado Tipo, muito surreal Cês vão entender essa parada, galera Entrei aqui no Nether, ó E descendo aqui, talvez eu já consiga até encontrar alguns mutantes, mano Porque primeiro que já tem aqui um esqueleto mal nada a ver, galera Tem esse esqueleto aqui, ó Que nem é pra nascer aqui Mas já vou derrotar ele E se liga, eu não peguei nada de XP Ô, tristeza Mas pelo que eu saiba, galera O Nether é embaçadíssimo pra tá farmando, tá? Até então ele tava bem embaçado Talvez só porque eu falei isso Ele esteja ficando um pouco difícil, né? Ô, Creeper É Enderman, né? Sério que cê tem a audácia de me bater? O que acontece contigo, cara? Cê só vai me dar XP Acho que eu vou derrotar todos esses Zombies Pigments, galera? Porque eles também dão muito XP, né, cara? Eu queria estar enfrentando os mutantes Os monstros mais cabulosos Que nascem aqui no Nether Mas não tá nascendo nenhum monstro cabulosos Então eu vou ter que ficar farmando aqui, ó Com esses Zombies, mesmo Pelo menos eu já tô aqui, galera Com 6 de XP agora, ó Vamos lá pegar aqui o 6 de XP Perfeito Vamos testar os aliens agora que eu tenho Porque agora eu liberei o Congela Nether Nossa, que é o Friagem Muito rápido Tenho também aqui a Radiação Universal Que é o NRG Será que eu posso sair? Caraca, eu posso sair ainda, moleque? Que louco E temos o Tempo Infinito Que é o Contratempo Que isso, mano? O cara tá de bengala, velho É mó veinho Que isso? Tá, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Nether Vou não estar usando o Congela Nether, galera E eu vou estar procurando aqui alguns lugares Pra tá farmando Tipo, não alguns lugares Mas eu vou ver se eu encontro algum monstro Daqui mesmo, do próprio Nether Porque normalmente, rapaziada O Nether nasce muito monstro, cara Nasce muito bichas que são cabulosos Só porque eu falei Não tá nascendo mesmo, cara Mas era pra tá nascendo Eu só não sei porque o voo desse Friagem Tá tão lento, mano Talvez nem compense você voar com Friagem Porque ele correndo é esse absurdo aqui de velocidade Correndo O problema é que tá Como eu vou encontrar Ah, encontrei Encontrei, galera Encontrei Eu falei que aqui no Nether Tem uns monstros bem cabulosos Vou até estar usando aqui essa espada de ouro Olha aqui, ó Vai tomar só uma, se pá Vamos lá Não, ele é forte, hein Ele é forte, hein Mas toma aqui Vou derrotar ele Nasceu dois deles Nasceu dois Nasceu dois monstros aqui Boa Então eu vou conseguir derrotar dois monstros, pelo menos Vou testar aqui a força do Friagem Eles estão brigando entre si Então isso daqui é bom pra mim Vamos lá Quero só derrotar aqui o primeiro Cara, o bom que é machado Vamos lá, derrotei um Ih, derrotei o segundo Quero pegar mais XP 16 de XP, cara Que isso Vamos ver com esse daqui Caiu no chão Um XP 28, 31 de XP, galera Eu sabia que o Nether seria o melhor lugar pra eu estar farmando E agora que eu tô aqui na minha casa, rapaziada Eu posso estar mostrando todos os aliens que eu liberei Que no caso eu liberei também O Criativo Que... Meu Jesus amado Eu acho que isso daqui era pra ser, galera Meu Deus É o quê? Vários aliens X Se liga nesse modo aqui, galera É muitos aliens X, mano Caraca Será que é o modo mais forte de todos? Eu não sei porque eu tenho mais um alien E esse alien aqui se chama Criativo também Vamos botar aqui pra ver Oxi É duas vezes o mesmo alien, galera Caraca Bom, então desse jeito aqui Eu liberei 100% do Omnitrix E eu acho que com esse alien aqui O Vilgax não vai estar clicando comigo, cara Então pode vir, Vilgax Pode vir quente Que agora eu estou fervendo Mas antes da luta com o Vilgax É óbvio que teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o André Gonçalves Que fez esse desenho sensacional Do Crazy 1007 Utilizando vários Omnitrix E ele escreveu que está na hora de virar herói Temos também o desenho do Dica Siqueira Que fez o desenho do Crazy 1007 Utilizando dois Omnitrix no seu pulso Esse desenho está sensacional Teremos também o Duzin 10k O Tony Tony Chopper 0839 E também o Braga Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento Vocês devem estar se perguntando Crazy como faz para aparecer no cantinho dos inscritos E essa resposta é bem simples Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal Além de você ganhar vários outros benefícios Como grupo exclusivo no Discord Acesso antecipado de vídeos Todos os addon packs e mod packs Que eu gravo E muito mais E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição Mas também tem outra maneira Que é ainda mais fácil Basta vocês me seguirem no Instagram Que está aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho para mim Pode ser desenho feito a mão Pixel art Feito no celular Photoshop Paint Tudo Importante é vocês mandar um desenho Para o Crazy 1007 Que sou eu E agora que vocês já sabem As duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos Vamos passar a palavra do dia Efésios 3020 Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que Tudo o que pedimos Ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós Apenas um ser capaz de fazer Tudo aquilo que pedimos Ou além do que imaginamos E esse ser é Deus, galera Então é sempre bom você saber Quem é o Deus Todo-Poderoso Eee Crazy Caramba Eee, tudo bom? Mano, eu tô bem Porque eu acabei de fazer um Omnitrix muito forte, cara Cara, peraí Não é possível que você fez o mesmo que o outro que eu fiz Ah, cara Mentes brilhantes pensam parecidas, né? Mano, a gente tá muito forte Ô Crazy, você não tá entendendo Eu derrotei Sabe aquele dragão? Sim, sim, eu acho que é o Calamidade Não é Calamidade Qual o nome dele? Não, não O nome dele é Ring Alguma coisa é Ring Ah, o que fica no castelo Sim, sim Mano, olha isso aqui Por quê? Eu consigo parar o tempo e controlar o tempo Olha aqui Ah, o contratempo Ah, é da hora Eu gosto do destruidor de mundo Se liga Você é louco? Você tá louco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Rádiação universal Seus rames insolentes Olhe para o lado Meu Deus, olha Eu vi o Gex ali, mano Mano Eu vi o Gex, peraí Letera O que? Criativo Nossa Será que se for nas vezes com o Criativo A gente consegue vencer ele? Vamos lá então, Crazy Mano, eu vou acabar com esse bicho Caraca, o Vilgax tem muita vida, velho Calma, calma Eu só não uso o buraco negro Eu acho que nem tem buraco negro aqui, né? Não, é o Wither Beleza, então Tá tranquilo, tá tranquilo É bom que ele não dá dano, né? Cara, ele que não exigina era muito rápido, cara Esse Omnitrix é muito forte, mano Muito, muito mesmo, cara É o Criativo, né? É, o Omnitrix do Criativo O Vilgax não vai ter vez, cara Isso daí é pra ele nunca mais ameaçar a mulher dos outros Não é verdade, mano? Exatamente E também dominar o nosso mundo, né? Porque olha o tanto de vilão que ele trouxe pra gente É verdade, né? Eu já não tinha pensado por esse lado Nossa, mas Terazo Ele tem muita vida Nossa, o Kevin Você quer ir pelo Kevin Você tem uma espada aí? Você tem uma espada aí? Cara, eu tenho Calma aí Pega aí, então, a espadona Pega a espadona Vamos bater ele com a espadona Toma Toma Ele tá dando dano Ele tá dando dano? Nossa Eu também tô tomando muito dano Eu acho que ele ficou mais forte Você conseguiu derrotar o Vilgax, mano? Conseguimos A gente conseguiu, Chris Caraca, finalmente Então quer dizer que tudo acabou? Eu acho que sim, mano Não acabou os seus rames Esse não era meu poder completo Eu voltarei Eita, Terazo É, cara Isso não acabou, mano Eu acho que a gente vai ter mais trabalho pra resolver, então Eu acho que a gente vai ter mais trabalho pra achar